A venda de imóveis residenciais novos caiu pela metade em São Paulo no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2010. Segundo pesquisa do Sindicato da Habitação, essa queda é resultado dos preços altos dos imóveis e também dos materiais de construção. O levantamento do SECOV, o Sindicato da Habitação de São Paulo, mostra que nos três primeiros meses deste ano foram vendidos 4.260 imóveis contra 8.461 do período anterior. As vendas também caíram em comparação com o primeiro trimestre de 2009, quando foram vendidas 4.831 residências novas. Os pesquisadores acreditam que a queda reflete uma adequação dos consumidores ao novo patamar de preços, mais alto que o anterior, e também ao encarecimento dos materiais de construção. O número de novos lançamentos imobiliários também caiu. Foi 18,7% menor, de acordo com números da Embraesp, a empresa brasileira de estudos de patrimônios. Essa retração já era anunciada? Se esperava isso? Sim, sim, é uma bolha que está sendo estourada aos poucos, ainda bem, é melhor do que estourar de repente. Mas o Brasil viveu uma orgia especulativa no campo de imóveis nos últimos dois anos. E é bom que isso esteja acontecendo aos poucos, porque é melhor uma queda controlada do que uma queda violenta. Ex-Nosfámica. Ex-Nosfámica.